Forró, exato, o peso do forró A gente se encaixa, eu tô te pegando A gente se encaixa, você tá rochando A gente se encaixa, eu tô te pegando A gente se encaixa, rala, pega Esquenta na bolacha Esquenta na bolacha Rala, pega Esquenta na bolacha Isso é forró pesado, meu padrão Isso é forró pesado, meu padrão Isso é forró pesado, meu padrão